Go! 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 Você é um mito, mas o Go! Go! é o martelo de Nietzsche Não sou frito mas você pega a visão porque eu faço uma agora-se aqui pra burro torto porque se você era um Deus hoje eu sou Nietzsche pra mim você tá morto Vai! Cala a boca mano que minha punch é forte tipo Adu successful Você é martelo de Nietzsche mano eu sou martelo de Tor E agora eu te amasso, cê sabe meu mano que aqui você não vai sair leso Cê tentou levantar o meu martelo mas cê sabe que cê não aguenta o peso Cê é Red Bull Pode crer que é sequência de papo um Red Bull Grey sim me lembrou até Fórmula 1 Mas aí, eu vou chegando, parceiro, vê se representa a Lege, Fórmula 1, Alan Prost Vê se traz umas rimas que preste, porque por enquanto não trouxe nada Sem maldade, cê se fudeu, cê é Red Bull Se liga, parceiro, que eu te ultrapassei, me chame de Vettel Aê, barulho para um só e com vontade Atenção à batalha Quem gostou das rimas do Mano Ghost, faz barulho Quem gostou das rimas do Mano Andrade, faz barulho Uou! Mas vai de 1 a 0, quem terminou começa Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! O quê? Sangue! Minha geração, uou! 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 Parceiro, cê sabe que agora cê tá sem sorte Se matou, cê briga e cê briga pra trombar com o cálice da morte Uou! 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 É outra ideia nessa parada, agora é rajada, adjavada que tava na quebrada Você não arruma nada comigo, cê sabe que eu vou chegando no improviso Vai mandando essa rima, sua referência vai malandra com a pelinha lisa Parecendo uma salamandra, sai andando, parceiro Que aqui não é seu lugar Cê sabe que agora não vai adiantar tentar Aê, se liga no improvisado Minha peita e sua berma Se eu te dar, cê fica uniformizado Só que cê não pegou a improvisação Cê é basquete de talento Vê se bebe um garrafão É o Vettel, cê não impede a minha trajetória Eu sou cena, hoje eu faço a maior volta da história Cê pegou a fita que eu faço aqui Porque cê é pato Porque hoje eu comecei na quinta e eliminei quatro Cê entendeu até sair do pitch Mas eu voltei agora pra acabar com o limite Cê falo até de boche Mas eu faço no free E você é o popó Eu sou Muhammad Ali Então eu faço, cê pega aqui Porque eu faço até amanhã Sou Muhammad Ali, luto racismo no Vietnã Cê pegou essa daí Porque aqui eu tô incluso Cê é pra ir pro racismo, parça Eu recuso TECERO 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 É Fórmula 1, irmão Mas cê não aguenta a primeira divisão TECERO 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 TECERO